Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo no meu canal Estrada Alucinante Estamos aqui galera para mais um vídeo Só que dessa vez aqui não é casa abandonada, é uma igreja abandonada Está no meio desse capão de mato aqui Ela está bem destruída, essa está abandonada mesmo pessoal Eu vou tentar chegar lá para fazer o vídeo para vocês aí Mas ela está bem abandonada, parece que ela já está sem o telhado Vocês dão uma noção do que a gente está no meio da canavial, longe de tudo Está vendo? Estamos aqui longe de tudo E é uma igreja abandonada aqui pessoal, olha como ela está tomada pelas árvores Pé de leiteira, pé de abacate, olonil, mamona, olha o tamanho que está os pé da árvore de volta da igreja O que era uma igrejinha antes Dá uma olhada como está essa igreja hoje, totalmente abandonada Olha só Olha só Nada, está aqui no meio de um canavial aqui Estou aqui mais uma vez na região de Colorado Vim para cá para fazer uns vídeos para vocês Eu vou dar uma rodizada em volta dela aqui Para vocês terem a noção de como está o abandono dessa igreja Sem o telhado, olha E ela é feita tudo de tijolinho, tijolinho deitado Varede totalmente reforçada Dá uma olhada só Tipo as árvores que já formou em volta dessa igreja Colonião Olha só Vou dar um jeito de entrar aqui pelos fundos aqui Totalmente abandonada Dá uma olhada pessoal Derei entrar aqui dentro agora, hein Eu vim desprevenido, rapaz Vim de chinelo Mas vamos lá Olha só Que misericórdia Olha aí por dentro da igreja como está Sem o telhado, como eu havia dito, olha Ali é onde seria o altar, né E olha o piso dela, galera, olha Que piso bonito que era Uma olhada no tipo de piso, olha Uma olhada no tipo de piso, olha Para vocês o que seria aqui Um funcionário Sei lá Pode ser Também tudo Tudo destelhado pessoal, olha Estelhado daqui a arrancar ou sei lá As portas também estão todas destruídas já Vamos lá Aqui, essa parte aqui, olha Essa parte aqui já não vai ser né Ele é piso queimado, olha Pode ver Então pessoal Aqui em cima Aqui tem muito ponta Linda igrejinha abandonada pessoal Dá dó, né A vitrojinha está perfeita, olha Tem mais aqui Aqui seria um Um cat sal, sei lá Ó Estava aqui no chão Estava aqui em cima, olha Olha só por dentro da igreja aqui Vou ficar aqui aonde era o altar Vou filmando aqui para lá Para vocês terem a noção Muito bacana pessoal Então pessoal, deixa seu like, seus comentários aí Estamos aqui na região de Colorado, Paraná A capital do rodeio Essa igrejinha está aqui no meio de canadial aqui Abandonada, totalmente abandonada Como que chega nessa situação né Muito triste ver isso aqui assim Aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Tem muito mato aqui dentro pessoal Pé de mamona Aqui ó Que tinha esse vasinho aqui ó Com flores aqui ó No chão ó Acho que o vasinho já caiu daqui Caiu com o chão E destruiu tudo com o tempo né Aqui ó Que era a porta Uma porta de entrada Deixa eu vir aqui Aqui eu estou dentro da igreja pessoal Tem 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 Aquela parede Só tem aquela parede ali ó Tá em pé ainda Mas o restante aqui ó Mas o restante aqui no lado do altar também Tá aqui Tá em pé Mas é isso aí pessoal Se inscreva no canal aí Deixa Deixa Seus comentários Deixa O teu like aí Né E ela vem mais aqui também ó Vem mais pra cá ó Aqui ó Aqui era Toda destruída aqui ó Era o muro Olha só Totalmente destruída pessoal No meio do mato Totalmente abandonada Aqui ó Tem aqui uns Uns quadrinhos ó Aqui Uns quadrinhos aqui no chão Uns pires Olha só Pessoal Aqui ó Tem até Umas imagens aqui ó Quebrada Ó Tem uns pedacinhos de imagem Quebrada No chão Aí ó O vento deve estar Devia estar na parede O vento derrubou Quebrou tudo ó Mais Mais flores aqui ó Aí ó Um pedacinho de imagem Algum Sonto Não dá pra saber Que imagem que é Fica toda destruída ó Mas é isso aí pessoal Mais uma vez Quero pedir pra vocês aí Deixa 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 seus comentários aí Deixa teu like Deixa teu joinha aí Dá uma força no canal aí Compartilha o vídeo Ná Vamos compartilhar o vídeo Vai ser um vídeo curto pessoal Aqui porque Não tem muito mais O que mostrar aqui pra vocês Que fui filmar aqui Mostrar Eu mostrei É uma parede dela Que caiu aí ó Tá no meio da que saça já ó A vegetação tomou de conta Pode ver aí ó Aí ó Que coisa triste Vem uma igrejinha bonita dessa Abandonada desse jeito Totalmente abandonada ó Deixa eu sair daqui pessoal Pra vocês verem ó Olha só que saça Que eu tive que entrar aqui ó Muito ruim E eu tô desprevenido hoje hein Não vim prevenido Tô de short Tô de chinelo Tô arriscando aqui Aí Vou filmar ela meia de longe aqui pessoal Passar um Posição Aí pessoal Aqui é o fundo da igreja A parte do fundo ó Eu vou dar a volta aqui filmando Pra vocês terem uma noção Da onde tá essa igreja Como ela tá abandonada Olha só Totalmente Cercada pela natureza aí ó No meio do nada Dá uma olhada Vou dar um giro aqui na câmera Pra vocês verem onde é que a gente tá Olha só Nada em volta Tudo longe ó Tô longe da cidade Triste né Ver assim Agora imagina essa igrejinha No seu tempo de glória aqui Bastante gente frequentando As missas Olha só pessoal Capum de mato que formou em volta dela ó Muita, muita, muita árvore Então pessoal Vou fechar o vídeo aqui Pessoal não deixa de se inscrever no canal não Deixa seus comentários, deixa seu like aí tá Comenta, compartilha o vídeo É isso aí pessoal Até um próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau